o Dudu cremosinho é o sucesso aqui ó é show papai faz 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 o meu amigo João João estrelinha hein estrelinha pra galera João aí ó Joãozinho esse é esse é invocada e aí o pula-pula das crianças aí ó é show papai tamo junto e misturado aqui ó barrigo do oficial eita João tu é o cara é o meu amigo João é show papai tamo junto e misturado vai já começar a missa vai começar a missa aqui na igreja de São José no bairro do Cruzeiro é show papai tamo junto e misturado cortou o cabelo eita tá bonitão João cortou o cabelo rapaz meu amigo João cortou o cabelo sucesso e ao pula-pula aí ao pai do pai e a mãe das crianças aí ó aqui na praça de São José é show papai tamo junto e é show é show